Ninguém precisa plantar. Na colheita é só esperar cair do pé. Mesmo assim, a castanha é um dos alimentos que mais dão trabalho até chegar à mesa do consumidor. No Amapá, no caminho entre as castanheiras, no meio da floresta e a cidade, são 18 cachoeiras e muito perigo num dos rios mais preservados do Brasil. A floresta amazônica esconde no estado do Amapá um dos rios mais preservados do Brasil. O Maracá, afluente do rio Amazonas. Entre uma cachoeira e outra, a água desliza suave, portando a floresta majestosa. O silêncio no rio só é quebrado pelo barulho dos batelões dos castanheiros. Estamos no final da época das chuvas, o inverno na Amazônia. De janeiro a junho é a época de extrair a castanha, que a floresta oferece de graça, mas exige muito esforço e disposição de correr riscos. Subir as cachoeiras com os batelões é só o começo. Isso aqui, que parece um coco, é o que o caboclo chama de ouriço. É daqui de dentro que é tirada a castanha brasileira, também conhecida como castanha do Pará. E essa é a castanheira. Olha só a altura que ela atinge. Quando o pessoal vai extrair a castanha, eles têm que esperar todos os frutos se desprenderem da árvore e depois eles fazem a colheita no chão. Porque existe o perigo de levar com um ouriço desse na cabeça, né? O que deve, com certeza, machucar bastante. Aqui embaixo tem poucas dessas árvores, mas na parte de cima do rio existem muitas castanheiras. Por isso que o rio é usado como uma rodovia, uma hidrovia, para tirar e levar a castanha até a cidade. No caminho até onde a floresta tem uma grande concentração de castanheiras, existem 18 cachoeiras. As três últimas são as maiores. O nosso combustível não é suficiente para chegar lá, mas quatro horas rio acima. O trabalho dos castanheiros não agride em nada o meio ambiente, já que são extrativistas. Apenas colhem o que a floresta está oferecendo. E o trabalho duro não é só o de subir o rio. Quebrar os ouriços também não é nada fácil. Olha, de um ouriço, saíram dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis castanhas. Imagine só o trabalho que esse pessoal tem para encher aqueles sarcos de castanha. Os batelões descem completamente carregados com 900 quilos de castanha. É o resultado de dois meses de trabalho no meio do mato. E tudo pode ir por água abaixo de um acilo. Olha, só a cachoeira, são 18 cachoeiras para nós passar. Batalhando, se não for por menos, três. Já aconteceu de virar um barco desse na cachoeira? Já aconteceu. Pé de tudo? Pé de tudo. E as cargas, as vezes, o cara quando sabe ainda que a vida aí, o rio aí, as estradas, tem que passar a linha dessa cachoeira. Seu Raimundo fala com a experiência de quem já está há mais de 20 anos nesta vida. Para garantir que a carga chegue ao destino depois de até um dia inteiro navegando, é preciso trabalhar em equipe. Na frente vai o proeiro, guiando a canoa. No meio, outro castanheiro se encarrega de tirar a água do fundo do barco. As cachoeiras menores são ultrapassadas com coragem e habilidade. Já nas maiores, os sacos têm que ser descarregados para o barco passar vazio. Cada saco pesa no mínimo 35 quilos. E há quem encarie o desafio de carregar dois deles de uma só vez. Eu aposto que quem já comeu castanha nessas latinhas, não imagina o trabalho que dá para tirar ela da floresta. Olha só a quantidade de castanha que esse caboclo está levando. Quantos quilos você acabou de trazer aí na cabeça? Não lembro. É em setenta e poucos. Quanto? Em setenta e poucos. Setenta e poucos. O senhor faz isso direto, trazendo castanha lá de cima? A gente traz direto lá de cima. Compensa? Não compensa muito. Quanto que o senhor consegue ganhar por mês aí com esse trabalho? Olha, com safra que a gente passa dois meses para lá, que tem um só no outro a vez de cento e cinquenta. Cento e cinquenta reais? Um lucro de dois meses de trabalho? Toda semana vocês estão descendo castanha? Toda semana eu desço castanha. É muito pouco então, né? Muito pouco, né? E quando acaba a safra, o que vocês fazem? Trabalhar em roça. Roça. E o que é que dá mais, a safra ou a castanha? A castanha ou a roça? A roça, né? A roça dá mais? É pelo mínimo o serviço que a gente tem aqui na época do verão, né? Aí faz uma farinha, vamos acabar com a miniatura, para mandar viva, né? Fazer farinha de mandioca dá mais do que a castanha? Dá. E por que vocês param com a roça para aproveitar a castanha? Ah, porque aí é uma época também que tem que tirar essa castanha, né? Para não estragar, né? Você já está nessa vida há quanto tempo? Uma vida há mais de trinta anos. Para enfrentar os desafios, os castanheiros trabalham como irmãos e cheios de coragem. Mas não abrem mão de um ajudante muito especial, o cachorro. Ele espanta as cutias que roubam as castanhas estocadas no paiol para o embarque e garante a caça que alimenta o castanheiro no meio da floresta. Seu Maurício não sobe o rio sem a cadela boca negra. Aí ela pode defender de uma onça e pode correr no lixo, mata lá. Defender só quer dizer ela dá o alarme, né? Dá o alarme. Aí quando ela correu uma cutia, pega um buraco de um pau, pega um machado, porque não temos que engargar, pega um machado, tapa lá e corta e vai matar. A cutia? A cutia. A senhora pega normalmente e ela na toca? É. E o cachorro, a cadela que acha ela? É, a cadela que acha. Então essa cachorra não pode faltar em viagem nenhuma? Não, não pode faltar. Não pode? E aí a arma dela. Em instantes, a pesca dos peixes. Peixes gigantes na descida do rio Maracá. E a história de Chiquinho, que mata onças por medo. No programa do sábado passado, você acompanhou a nossa equipe na subida do rio Maracá. Agora vamos fazer o caminho de volta e entre uma cachoeira e outra, pescar um dos gigantes do Amapá, a Pirapitinga. E ouvir o caos do ribeirinho, que mata onça e mostra a pele. Três dias depois, e treze cachoeiras acima, desmontamos o acampamento que nos serviu de abrigo e base para a pesca dos peixes gigantes do rio Maracá. Bem cedinho, descemos o rio, com o objetivo de continuar a pesca no caminho de volta. E como para baixo todo o santo ajuda, além de ficar mais fácil descer as cachoeiras, a pesca também foi mais farta. Cada pescador de nossa expedição, teve sua vez de fisgar um dos gigantes. O piloteiro Paco garante o chupitinga. O piloteiro Paco garante o chupitinga. O piloteiro Paco garante. Ok, ok. 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 e aí o 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 os o 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 da manhã e quando eu voltei de volta do Marisco, a bicha vinha no meu faro. Aí, pra mim não, ela não me ofender, eu tive que matar ela, que ela vinha me comer. Você enxergou ela à noite? Cheguei à noite, ela vinha no meu faro. Você estava com lanterna? Lanterna. E aí você deu um tiro só? Só um tiro. De cartucho? Na cabeça. Na cabeça? Na cabeça. Agora, quando eu voltei de manhã, ela estava viva ainda, né? Ele não ofender o chumbo, mas só que o meu cunhado atirou, encostei lá dela. Aqui o Davos, você percebeu esse buraquinho aqui, né? Ah, esse aqui é o buraco do chumbo. Esse foi do segundo tiro? Segundo tiro. E esse aqui? Foi o que eu tirei. E o primeiro tiro também tem uma marca no crânio, olha. E o curioso é o tamanho da presa, né? Quase dois terços da presa, na verdade, é a raiz, olha. Pra ver como é que esse bicho pode fazer força com esses dentes, né? Você passou a medo, né, Chico? Rapaz, deu medo, viu? Medo, medo. E essa foi a única onça que você matou aqui? Já matei a primeira, a terceira, a quarta. Quarta? A quarta. É por isso que o Luca, tem um grande amigo, né? Me deu uma xingada aqui, ela estava meio ruim. Essa é uma aí, quase que me pega porque bateu o cartucho. Agora você matou já quatro onças aqui, por medo dela? Medo, lógico. Você não foi atrás pra caçar? Não, não. Eu não tinha nenhum caos de onça pra contar. E ainda não tinha garantido nenhuma história de pescador. A seguir, uma piratinga gigante acaba com a minha fama de Ipanema. O que é Ipanema, você vai saber daqui a pouco. Fim da viagem ao Amapá, a terra dos gigantes. E é uma piratinga gigante que me livra da fama do que pular eles chamam de Ipanema, isto é, azarado. A viagem ao Amapá está no fim. A pesca no rio Maracá é farta. Os peixes gigantes. E adivinhe só quem é o único que ainda não fisgou um peixão. A pesca no rio Maracá é farta. Vai crescer. Vai crescer eu chamar seu pai e sua mãe, que você é muito pequeno. Atrás da sorte, lanço a isca. Não há azar que sempre dure. Eu insisto. Agora é a minha vez. Vamos ver se é, né? Pode ser um piranhão também. Vamos ver o que é. O curioso é que ele vem nadando para o barco. Não sai correndo, conto. Está vindo muito fácil para ser um... Será que veio nadando até aqui? Piranhão. Até a piranha do rio dos gigantes é grande. Olha o tamanho desse bicho. Piranha, pequena ou grande, não alegra ninguém. Mas quem espera sempre alcança. Às vezes com muita luta. Está me acabando a linha aqui no carretel. Eu tenho que recolher um pouco porque... Vamos ver aqui. Nossa senhora. Bicho grande. Soltou o barco, Sornilho? O quê? Mas ele amarrou lá no pau lá. Opa, qual que você está fazendo aqui, Paco? Vem cá, tá naquele pau. Agora ela está vindo. Isso que eu acho curioso desse peixe é que ele corre na direção do barco. Ele dá uma corrida e depois corre. Escapou, acho. Não escapou não. Engana mesmo. Desenrosca aí, Paco. Ele corre na direção do barco. Dá a impressão que fugiu. Mas fugiu nada aí. Vem cá, bicho. Na hora que ele corre na direção do barco, você fala, escapou, né? Esse é o anjo, Paco. Vai enganar de novo. A gente está no meio da selva, no meio do mato, e a gente se sente tranquilo. Até a hora que encontra um desses moradores daqui, viu? Olha o tamanho do bicho. Oh, grande. É. E ela tem até manchada de preto, como as manchas estão daqui, mas é piratinho. Aí. Dá um banho mesmo. Vai. Eu já estava quase certo que ia voltar dessa pescaria sem pegar uma pirapitinga. Mas persistir é a regra na pesca, né? Eu estava sendo o que o pessoal daqui chama de panema, ou seja, o azarado. Todo mundo aqui tinha pegado uma pirapitinga, menos eu. E estava certo, já estava conformado. Voltando para casa, já conformado. Mas o rio acabou sendo gentil comigo, viu? E agora? E aí, mole o seu emílio também. Tá calor. Mole todo mundo aqui. Paco, me ajuda a tirar esse peixe daqui da água. Se não, você tira o bicho. É. Aê, bicho. Molha mesmo. Tá calor. Refresca, gente. É, bicho. Ah, ele vai deixar você pegar embaixo dele. E aí, briga. Uma força bruta mesmo desse peixe, viu? Vai. Aê. Que panema que nada. Isso aqui não é peixe que você segura com a mão. Você tem que abraçar, ó. Olha o tamanho do bicho. Tem o que, Paco? 15 quilos? Com certeza. Nossa senhora, hein? E um peixe desse aqui, você não solta, né? Você larga na água, porque o peso que tem... Vamos lá. Obrigado, hein, bicho. Tinha quase certeza que ia voltar sem te experimentar. Aê. Ha. Ah. Danado. Deixamos o Maracá, um rio onde o tempo parou. Um lugar onde os grandes peixes, as grandes matas e cachoeiras fazem jus à fama de uma terra de gigantes. Uma terra onde os verdadeiros gigantes se disfarçam de ribeirinhos, como Dona Luzia e como centenas de castanheiros, que embora pareçam pequenos diante de tantas dificuldades, carregam no peito coragem maior que qualquer gigante. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.